Então vamos lá, primeiro vamos fazer o download do Delphi. Coloca aqui, Delphi Community Download. Ou só Delphi Community, ele vai te mandar para o link aqui da embarcadeira. Beleza, por que Community? Geralmente essas plataformas, assim como Visual Studio, Delphi e algumas outras, existem aqui uma versão Community ou comunidade que atende bem professores e estudantes. Então assim, para que você que está aprendendo na plataforma, não tenha que já de cara comprar aquela plataforma, você tem uma versão gratuita para poder trabalhar aí dentro dela, com todos os recursos, tudo liberado. E a partir daí, você então aprende a desenvolver e depois quando você estiver desenvolvendo para fins comerciais, já desenvolvendo os seus sistemas e tudo, comercialmente falando, aí sim você adquire uma das licenças aí dentro da embarcadeira. Beleza? Então vamos lá, vamos para essa versão aqui mesmo, clica aqui em Obtenha o Community Edition gratuitamente. Ele vai pedir para você ou cadastrar ou logar, caso você já tenha uma conta aqui dentro da Delphi, dentro aqui da embarcadeira. Eu vou marcar aqui essa opção Não Sou Um Robô, para que eu possa fazer o login e clicar aqui em Baixar Agora, ok? Se você não tem os dados, você inscreva-se e preenche aí conforme ele vai pedir. Vou clicar nessa opção, ele vai então permitir com que eu baixe o instalador do Delphi. E aí eu vou mostrando o passo a passo para vocês aqui. Em alguns momentos, claro, eu vou dar pause aqui para não ter que aguardar carregamento. Então eu vou baixar e já retomo aqui. Então vamos lá, aqui ele então baixou esse instalador 127 MB, que é o Rádio Studio na versão 10.3.1. Eu vou clicar aqui em Executar e ele vai me pedir um passo a passo para poder fazer a instalação. A última versão é essa. Você vai poder acompanhar esse curso com qualquer uma das versões 10 ou versões superiores a ela, ok? Eu não aconselho utilizar, claro, Delphi 7, que é bem antigo. As versões Xe também são boas, Xe 8, mas você pode sentir um pouco de diferença. Então se você, para que você não tenha nenhuma dificuldade, eu vou pedir então para vocês instalarem qualquer uma das versões 10.1, 10.2, qualquer uma delas. Ou 10.3 e se já tiver saído outras versões, agora em 2019, mais para o meio, o final do ano é provável que saia e pode ser também. Vamos marcar aqui, que aceita as condições, clica aqui em avançar. Aqui é o seguinte, ele quer saber como eu vou utilizar o Delphi, se vai ser uma versão trial, se eu tenho um serial, produto. O que acontece? Assim que você clica para baixar, ele te manda um e-mail, ele te fala aqui desse e-mail e te dá algumas opções aqui para você fazer a instalação. Dentre elas, ele te mostra aqui um número de serial. Então nós vamos estar utilizando esse serial para poder fazer a instalação, ok? Então aqui se eu deixar, por exemplo, essa opção, que eu tenho um serial do produto e clicar, por exemplo, em instalar, a primeira coisa que ele vai começar a fazer é carregar e me redirecionar para que eu possa inserir esse serial, para que ele possa prosseguir nessa instalação. Aqui em Serial Number, eu vou selecionar então e inserir o serial na qual foi distribuído e vou pedir para ele avançar. Perfeito! Ele vai me mostrar essa tela aqui, onde ele identifica essas licenças, esses seriais que eu posso estar inserindo para fazer o registro dentro aqui do meu sistema. Se você abrir aqui e clicar sobre o seu serial, ele vai mostrar algumas informações de como é essa licença, beleza? Então ele vai falar aqui que é uma licença nativa, vai te dar aqui mais, no máximo, três registros. Então eu vou poder registrar em três computadoras, sendo que cada usuário vai utilizar aqui por vez. Vamos clicar aqui em registro, ok? Vamos clicar em registrar, aqui embaixo em registro, para que ele possa então pegar esse serial e solicitar o registro aí desta ativação. Ok, vou verificar aqui novamente, ele tem aí então todas as informações, já temos as inserções aqui desse serial, deixa eu diminuir ele um pouquinho. Aqui também tem opções de você adicionar outros números seriais para poder fazer o registro. Então se futuramente você comprar ou tiver outros tipos de licença, nós conseguimos também registrar essas opções. Vou clicar aqui em Done, vamos aguardar para que ele possa prosseguir. E ele vai prosseguir então com a instalação do Rádio Estúdio. Então feito esse espaço, você vai conseguir aí utilizar, vamos dizer assim, a plataforma. O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um pause para aguardar ele carregar e vou mostrar para vocês o que é interessante de ferramentas e recursos nós estarmos instalando. Então vamos lá, passada aquela primeira etapa, ele começa a querer saber o que você vai então estar instalando. Eu vou instalar o Delphi, vou colocar o Windows 32 Enterprise, não precisa ser 64, ok? Você gerar em 32, que é o x86, vai funcionar também em 64. Não vou instalar nada de ferramentas para Mac OS nem Linux, eu vou deixar aqui marcado o padrão em que eu tenho aqui. Vou até deixar o iOS Enterprise também trial, que é legal. Basicamente eu vou manter o padrão dele aqui, não vou fazer nenhuma instalação extra não. Ah, mas e se eu precisar depois de algum outro recurso desse que eu não instalei? É muito simples, eu mostro depois para vocês como instalar os demais recursos, ok? Vou clicar aqui abaixo, não sei se vai estar dando para vocês visualizarem, mas tem aqui escrito, continue, logo na parte inferior. Vou clicar nessa opção e depois vou clicar para que ele possa instalar. Aqui ele pergunta se eu quero instalar algumas coisas adicionais, como linguagens. Nós temos aqui opções para banco de dados também, a Interbase. Não vou instalar, não vejo necessidade nenhuma em fazer uma instalação de pacotes extras, ok? Vou clicar aqui em install novamente e aí é só aguardar. Agora ele vai demorar um pouquinho para concluir essa instalação. Então assim que concluir eu retomo aí já na próxima aula.